Olá, amigos e amigas do Saber. É com grande satisfação que eu anuncio o meu mais novo curso Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud. Por que um curso de crítica da religião? Por que estudar a religião? Vejam, a religião é parte da cultura. Mais de 6,5 bilhões de pessoas no mundo possuem alguma religião ou acreditam em algum deus ou força superior, sendo o número de crentes muito superior ao de ateus ou agnósticos. Então, o filósofo, enquanto um crítico da cultura, ele não pode, por isso, passar ao largo das questões religiosas, pouco importando se pessoalmente ele acredita em Deus ou não. Porque, assim como qualquer outra criação humana, as religiões também são objeto de investigação filosófica. E não estudar o fenômeno religioso significa não compreender um dos aspectos mais importantes da existência humana em todos os tempos. E qual é o objetivo deste curso? Neste curso, vamos abordar a religião de maneira crítica a partir de três pensadores fundamentais. Ludwig Feuerbach, Friedrich Nietzsche e Sigmund Freud. O objetivo é fornecer uma base sólida para facilitar a sua leitura e compreensão de três obras essenciais. A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, O Anticristo, de Nietzsche, e essa aqui, O Futuro de uma Ilusão, de Freud. Isso significa que este curso não consiste apenas em assistir os vídeos, mas exige de você a leitura destes textos para que a sua experiência seja completa. E, com exceção da obra de Feuerbach, o curso aborda a leitura integral dos textos. Para mais informações, ver a grade curricular e já fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. Um grande abraço e nos vemos lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto